Prospecção e jornada do cliente. Como é que eu encaixo o meu processo de abordagem com o potencial cliente e as etapas que ele navega do momento que ele descobre que ele tem um problema até o momento que ele toma a decisão? Como é que eu torno mais eficiente a minha comunicação de acordo com o momento que o meu cliente se encontra na busca de uma solução do problema que ele possui? Como é que eu faço para parar de falar de produto e passar apenas a explorar problemas e necessidades aumentando o nível de compreensão e ao mesmo tempo o comprometimento e o interesse do meu cliente em efetivar uma compra? Se você não sabe, essa é a aula 2 Treinamento Gratuito Prospecção Milionária Como Transformar Potenciais Clientes em Receita Mas fica calmo, assiste essa aula até o final A gente vai deixar na descrição desse episódio um link para você voltar e assistir a primeira aula Essas aulas são independentes, uma é complementar a outra E não tem problema você assistir a 2 e depois assistir a aula 1 O que a gente vai entender na aula de hoje? Quais são os diferentes tipos de lead? Quais são as diferentes etapas que o cliente percorre? Como que eu adequo a minha abordagem para cada uma dessas etapas? Qual é a escala dentro de um funil entre a importância O quão próximo um potencial cliente está de se transformar em receita? Como é que eu identifico os diferentes tipos de lead E como trabalhar um processo progressivo Aumentando a lucratividade dos meus leads dentro do meu funil? Bom, antes de mais nada Vamos entender que existem alguns tipos de lead Primeira etapa E eu gosto sempre de fazer uma correlação com o funil E eu gosto muito de desenhar isso por uma perspectiva de funil Então vamos entender Analisando aqui um funil de prospecção Aqui na parte mais alta do meu funil tem um cara chamado prospect O que é o prospect? Prospect é um potencial cliente que eu possuo os dados de contato Então o que é um prospect? Eu não sei se esse cara tem interesse Eu não sei se ele é uma oportunidade qualificada Eu não sei se ele vai querer falar com o meu cliente Lead, segundo nível Lead é como se fosse uma pista Lead é algo que eu vou seguir Então o lead eu já tenho todos os dados Eu já tenho tudo que eu preciso para abordar ele Ele apenas ainda não se transformou numa oportunidade Mas é um cara dentro do meu software de prospecção Que agora que eu vou falar diretamente com ele Eu vou ver se ele tem interesse ou não De avançar para o meu time de venda Próxima etapa Oportunidade Oportunidade é quando eu falo com o lead Pro problema a qual eu resolvo No caso da Growth A gente ajuda empresas a aumentar vendas Utilizando a metodologia Demanda Infinita Inclusive essa aula Ela é um resumo daquilo que a gente ensina Dentro da comunidade Demanda Infinita Então a gente ajuda empresas normais Que estão buscando aumentar o faturamento A implementar um método de prospecção e de vendas Por consequência gerar mais oportunidade e mais receita O que é uma oportunidade qualificada? É alguém que eu entrei em contato Falei sobre os desafios de prospecção Mostrei como a comunidade Demanda Infinita ajuda E essa pessoa falou Olha, gostaria de entender um pouco mais Gostaria de conversar com o venda Gostaria de saber qual o investimento Ou até mesmo o que eu preciso fazer Para me tornar um cliente da comunidade Demanda Infinita Etapa de baixo Cliente Das pessoas que eu conversei Algumas dessas pessoas Vai ter interesse em contratar a comunidade Demanda Infinita Ainda mais tendo encontros semanais Tendo um grupo de WhatsApp Tendo as pessoas trocando experiências Tendo acesso à metodologia Demanda Infinita completa A metodologia que faz com que uma empresa Que ainda não chegou aos 50 mil de faturamento mensal Consiga chegar aos 50 mil de faturamento mensal Então analisei a proposta de valor Analisei o investimento necessário E para mim faz sentido Assinei o contrato Fui lá, passei o cartão de crédito E me tornei cliente Dentro dos clientes Eu tenho uma divisão Onde eu consigo começar a expandir a minha receita Onde eu começo a trazer pessoas Que vão se transformar em verdadeiros embaixadores da marca A gente chama esse cara de campeão Quem que é o campeão? Campeões são os meus clientes Que contrataram o produto Colocaram o produto para funcionar E a partir do resultado Passam a ser embaixadores da sua marca Começam a falar de você para as outras pessoas Por que o desenho é um desenho de funil? Por que a representação gráfica é maior em cima E menor embaixo? Porque cada etapa Você vai reduzindo a quantidade de pessoas Mas para mim O conceito mais eficiente De vendas e de prospecção É o conceito de ampulha Que depois que eu fecho uma venda Eu começo a expandir a receita Eu começo a trazer novas soluções Que vão aumentando o meu faturamento Legal, entendi esse conceito Agora vamos entender a escalada de riqueza Dentro de um funil de vendas Eu consigo atribuir um valor a cada oportunidade Então vamos supor que o meu potencial de venda Dos meus prospects Considerando a taxa de conversão que eu tenho hoje É que cada prospect vale algo próximo de 100 reais Dentro do meu funil Então eu consigo falar que cada prospect Custa algo próximo de 100 reais Eu tenho 100 clientes Então nesse momento eu boto mais 2 euros A gente está falando de ter 10 mil reais Em potencial de receita lá no todo Eu sei que 10% dos meus leads Se tornam oportunidade 10% das minhas oportunidades Se tornam venda Então eu consigo atribuir aqui Que hoje lá no marketing Eu pago mais ou menos 2 mil reais Para cada lead que eu trago Lead qualificado Então eu posso falar Que considerando a quantidade de leads que eu tenho Eu tenho 200 mil reais em lead Cada oportunidade qualificada Considerando o meu ticket médio As variáveis e a minha taxa de conversão Tem um valor de 5 mil reais Eu posso falar que eu tenho nesse momento 1 milhão de reais Em oportunidades Em negociação dentro do meu CRM Os meus clientes Eles costumam ter um volume médio de pagamento Cada cliente paga Para mim mais ou menos Na última etapa do meu funil 100 mil por ano Então eu posso falar Que eu tenho 10 milhões de reais Em potenciais clientes Que vão realizar o seu valor E assim eu vou aumentando O valor das oportunidades por etapa Um cálculo muito importante Que a gente analisa Para entender a eficiência de um funil É a tua capacidade De transformar oportunidades em receita E a compreensão da diferença Entre pipeline de vendas Ou seja Total de oportunidades que eu tenho E forecast Oportunidades que estão com compromisso de compra Agora você tem que conseguir calcular As diferentes etapas E entender a taxa de conversão De uma etapa para outra E entender quanto que você tem Em receita potencial A ser trazida Isso permite com que você Assuma compromisso futuro Que você planeje a sua empresa Você entenda que você tem capacidade De entrega ou não E possa projetar a evolução E o crescimento do seu negócio Quando a gente fala De jornada de compra E identificar as diferentes etapas Que um cliente se encontra Eu gosto sempre de separar A jornada de compra Quatro etapas Primeira etapa Que é a etapa inicial É o que a gente chama De identificação do problema Identificação do problema Você Quando uma pessoa sai de casa Para comprar um martelo Ela não quer um martelo Ela quer um quadro pendurado na parede Que momento que você sai de casa Para comprar um martelo Quando você descobre Que você comprou um quadro Há já um ano E ele não está na parede Nesse momento Você sai com o desejo De resolver esse problema A identificação do problema É quando o teu potencial cliente Entende que tem um desafio E que ele de alguma maneira Precisa tentar resolver esse desafio Porque na verdade Esse desafio está custando Para ele, né Cara, está custando Ele não chegar onde ele gostaria Está custando Para ele Algo que está diferente Da realidade que ele está buscando Primeiro Identificação do problema Quando é que eu migro De não estou comprando Para identificação Quando você descobre Que alguma coisa Na tua vida não está indo bem E que você quer mudar isso Segundo Busca da solução O que é busca da solução, gente? Busca da solução é o seguinte Você percebeu Que o quadro não está na parede E agora você vai Na verdade Se você compra um martelo Se você compra uma furadeira Se você contrata alguém Para pendurar o quadro na tua parede Você entendeu Que você tem um problema E você está começando a navegar Quais são as possibilidades Para resolver Terceira etapa Da jornada de compras É definição de requisito O que é definição de requisito? Eu quero um martelo Que me ajude a botar o quadro na parede Com pouco esforço Ah não Eu quero uma furadeira Que não faça barulho Eu quero uma furadeira Que quando eu perfuro a parede Já suga direto A poeira que ela soltaria E com isso a poeira não acontece Quarta e última etapa Seleção de fornecedores Todo mundo Quando vai comprar alguma coisa Analisa diferentes opções Na seleção de fornecedores Você compara os diferentes fornecedores E escolhe o que tem melhor custo-benefício O que resolve da melhor forma O seu problema Quando você está prospectando Você tem que ter a habilidade De identificar se o cliente Está na etapa 1 Se ele está na etapa 2 Se ele está na etapa 3 E se ele está na etapa 4 Na etapa 3 para frente Você vai pegar pessoas Mais sensíveis a preços Que estão mais próximos de comprar É mais fácil vender Mas você vai ter uma dificuldade Maior de provar valor Porque alguém já começou a ensinar A etapa 1 e 2 É a melhor etapa Para você construir Na cabeça do seu cliente Que o teu produto É a melhor solução O que isso quer dizer? Quanto mais cedo Você consegue se conectar Com o potencial cliente Maior a tua chance de vender Qual é o maior ofensor Da prospecção Que pode limitar Absurdamente O teu lucro Ou fazer com que O teu departamento De prospecção Não funcione A primeira coisa Que a gente tem que entender Quando a gente fala De fazer prospecção Outbound Ou qualquer estratégia De vendas Que você trabalha Você tem um negócio Chamado LTV Também conhecido Como Lifetime Value Ou receita Gerada Na vida Do cliente Se você cobra R$1.000 Mensais De assinatura Do teu cliente E o teu cliente Fica na média 24 meses Pagando pelo teu serviço Significa que você tem Um LTV R$24.000 Então pra cada cliente Que você fecha Você trouxe R$24.000 De receita Ao longo dos próximos 24 meses Uma segunda métrica É um cara chamado CAC Também conhecido como Custo de Aquisição De aquisição De cliente O que é o CAC Total gasto Em vendas Mais Market Dividido pelo número De vendas Que você fez Então vamos supor Que você gastou R$10.000 Com vendas E marketing E fechou 10 vendas Significa que o teu cliente Custa R$1.000 Para ser fechado Eu tenho que ter Uma correlação Eu tenho que ter Uma correlação De LTV Sobre CAC De 3 para 1 Significa o seguinte Pra cada R$1 Que eu gasto Para trazer um cliente Eu tenho que ser capaz De gerar R$3 De receita Quando eu tenho Essa correlação Está eficiente Quando a gente analisa Prospecção Outbound Quando a gente analisa Prospecção de clientes Quando a gente analisa Entrar em contato De forma fria Com o teu cliente Você tem que entender Pra que a tua prospecção Seja lucrativa Você tem que ter um ticket Ou um LTV De no mínimo R$12.000 Abaixo de R$12.000 É muito difícil Ficar de pé Você vai ter que fazer Um modelo de prospecção Muito automático Tende a ter Uma necessidade De alto volume E uma baixa taxa De conversão R$12.000 É um ticket mínimo Ideal É ticket parecido com esse Acima de R$24 O que você tem que fazer Se o teu ticket médio É muito baixinho Você vai ter que prospectar Uma rede Ou seja Uma relação grande De clientes Ou você vai ter que Desenvolver alguma outra Estratégia Porque pode ser Que ela não fique de pé Agora é fundamental Você calcular Quanto está custando Pra trazer um cliente E ao mesmo tempo Quanto um cliente Gera de receita Entenda Tudo que você faz de novo Começa muito ineficiente E conforme você otimiza Se torna cada vez melhor Pela última vez Se inscreve Marca no sininho Pra ser notificado Assim que eu lançar Uma aula nova Você vai se avisar Na próxima aula Eu vou te mostrar As principais falhas Que as pessoas cometem Quando começam a prospectar E o que você tem que ter atenção Pra não deixar dinheiro na mesa Então marca no sininho Se inscreve Assim você vai ser notificado Se tem um amigo Que precisa aprender a prospectar Compartilha essa aula com ele E agora Você que não assistiu A primeira aula Deixa o link da primeira aula Aqui na descrição desse episódio Volta lá e assiste E eu te vejo na próxima aula E eu te vejo na próxima aula